Olá, eu recebo quatro e cinco maus, com o coração da ciência, a minha cobertura e a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha... ...é também a minha filha passada para a vida, a vida, a vida, a vida, com a vida, com a vida, com a vida, com a vida, A gente tem que passar no risco, tem que passar no risco para acabar. A gente tem que passar no risco, tem que passar no risco. A gente tem que passar no risco, tem que passar no risco, tem que passar no risco. 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 Acesse o nosso canal. Aplausos Aplausos Aplausos